E eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito temporal É o vinho que embriaga por fora de cada dia Eu não era tão feliz e juro eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O brilho do meu corpo pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse ido eu era tão feliz A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito temporal É o vinho que embriaga por fora de cada dia Eu não era tão feliz e juro eu não sabia Nada é tão feliz e juro eu não sabia Nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar Sofrendo pela espera de te ver voltar Sofrendo pela espera de te ver voltar E não sei onde está Se não tivesse ido eu era tão feliz Se não tivesse ido eu era tão feliz E nada é mais difícil que viver sem ti E nada é mais difícil que viver sem ti O frio do meu corpo pergunta por ti O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde estás Se não tivesse ido eu era tão feliz E não sei onde está O frio do meu corpo storage O frio do meu corpo